É, quem é que eu vou te chamar? Você vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá E você... Olha lá uma câmera escondida Calma, calma, vou explicar, vou explicar Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, onde é que você vai? Onde é que você vai? Mas, nós temos aqui uma câmera escondida Que nós fizemos Porque o E.T. e o Rodolfo O E.T. e o Rodolfo, eles querem entrar na minha casa Só que até agora eles não descobriram bem como é que entram na minha casa Então eu preparei uma pra eles Já que eles iam entrar na minha casa Vocês vão ver o que aconteceu com o E.T. e com o Rodolfo Quando eles tentavam entrar na minha casa Vejam só, olha lá Coitados Queriam me pegar, acabaram sendo pegos Esse aqui é o diretor do programa É o Walter Vanderlei Eu combinei com o Walter Vanderlei Eu falei lá Eles estão ali numa casa Eles estão ali numa casa Eu chamo o E.T. Ela está atrasada Ô, Belo, fica lá você lá atrás Naquele esquema que eu montei com você Aí você nem brincando com o carro Eles estão tentando entrar numa casa Eles lá atrás Entre um banco e outro Está levantando O que se falar o carro faz O que se falar o carro faz? O que se fala o carro faz? O que se fala o carro faz? É, tudo com ele O comando é dele Você está entendendo? Então você fala Levanta a traseira Ele vai e levanta a traseira A câmera está aqui Eles estão preparando pra gravação Está dando pra você aqui O que se demora tanto Pra fazer ele pra gravar? É que você demora muito pra chegar Ele não está nem pronto ainda É porque ele entrou ali Agora que ele só vai sair A hora que você chega Eu já falei Ele já vem pronto Você marca a moça Pra começar a uma hora O que? Eles estão se preparando Pra entrar numa casa Olha lá Que eles pensam a minha linha Eu já falei com ele Porra O que é isso? Dá licença Eu já falei Ele está baqueando Quero o E.T. aqui Rapidinho Ele está aqui Ele está vendo O que? O que? Não, ele está vendo já de roupinha Ele vai perguntar pra você Por que eu estou assim? Entendeu? Aí vai dentro Aí quando você chegar Estacionar aqui A babá que vai atender Olha lá a babá Ela que vai atender Ela que vai atender Ela vai empregada Essa moça é minha empregada Essa aí é a segunda parte Que eu vou passar com vocês Vamos lá Atenção Vou gravar Gravando 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 Depois de chegar Num carro possante Como esse que eu comprei Com os próprios dinheiros Que o senhor Silvio Santos Me forneceu Eu comprei esse carro Gostou do meu carro? Adorei Falar seu contrário Eu apanhava Apanharei Com isto Nós vamos acordar Ou não O senhor Silvio Santos Agora diretor Goiabinha Trocinho Gardenal Goiabinha Eu falei pra você Ficaram quietos Cachorros Assim Cala a boca Cala a boca Quatro rodas Idiota O que foi hein Pera aí Pera aí Troca a bateria Troca a bateria Vamos Estão tentando Estão tentando gravar o programa Para entrar na casa do Silvio Santos Vamos acordar do senhor Silvio Santos Então Vamos cuidar do senhor Silvio Santos Ah eu tenho um plano Que plano? Por isso que você está de bebê Imbecil Porque você não perguntou Avança só ali Vai pra câmera Idiota Mas não adiantou Pirim-pim-pim Oh Que que é isto? Olha um cesto de lixo Pra colocar a criança Que que é isto? Não Ah que que as criancinhas dormem? Os pititinhos Os pititinhos Não E já usa óculos Desde criança? Microcâmera As câmeras pequenas Que as pessoas filmam E ninguém vê Em formato de óculos Olha Olha Eu estou a cara Vai Segura o microfone Siligrafista Goiabinha Cuidado Vai Agora como eu vou carregar o cesto Até ali Toma um coraçãozinho Para esconder Como que eu vou? Ah sim Falta uma cartinha Senhor Lombardi Como vai? A cara Senhor Lombardi O senhor está meio cegueta Ingrato Infelizmente Não tenho mais condições De criar nosso filho Sai Não tem mais condições eu quero um carro aqui eu quero um carro pega o meu ali pega o meu carro pega o meu carro pega o meu carro ó eu vou montar esse cara aqui eu vou montar esse cara aqui não tenta não vai filmar não o câmera está balhando vamos se entregar pega a arma no chão não vou jogar nada eu quero um carro aqui não tem nada de entregar aqui não eu quero um carro rápido eu quero um carro aqui um carro aonde deu um carro aonde? 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 eu vou matar todo mundo já caiu vai já está um chão caído vem meu vou matar vai jogar na voz joga a arma aí joga não vou jogar nada não está vindo o carro está vindo mais viatura está caindo por quê? vai o carro o carro vai embora mas o que está acontecendo aqui mas que bagunça é essa aqui na frente da minha casa mas é possível faz ação vocês vai só fluir assim vocês vieram me acordar nós fizemos isso aqui para vocês participarem do top a tudo público pegaram eles pegaram eles vamos embora pai vamos gravar pai vamos gravar vamos gravar vamos gravar vamos gravar vamos gravar tem que... ai 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 ai